Cara, eu queria que você voltasse para o projeto, para a nossa inscrição. Eu não falei isso minha vida, eu falei para mim voltar. O que a gente decidiu voltar para Belo Horizonte? Por mim, eu cheguei para buscar a cara. Mãe, como assim a Emily te ligou várias vezes? Eu não canto te ligar, salvar a minha. Como assim? Batei a cara, só lá de casa. Como assim mãe, o que aconteceu? Ela não quis nem olhar para nós, falou que não queria nem saber. Não tem outra, sai. O que você achou de pegar esse trânsito todo? O que aconteceu? Eu acabei ficando para trás e eu moro, só sei querendo ir na frente de mim. O cara do exercício, não aguenta mais. E dá-lhe trânsito, né? Porque agora é horário de pita. Ai, meu Deus, é triste, pai. Ai, meu Deus, é triste, pai. Ai, meu Deus. Começou o cingamento. Ai, minha filha. Começou o cingamento. Eu estou entendendo a Caio. Os trabalhos já começaram. E ao moldar ela, ela já está toda enfeitada, né? Até amarrar a bichinha, ela amarrou. Bom dia, senhora. Você está pronta? Estou pronta. Está pronta para a segunda parte do nosso projeto? É. A expectativa é grande, hein? Região Sul. Então, mostra aqui o que a gente vai levar de comida. Vamos ver se as pessoas vão relembrar. De comida? Já está guardadinho o que a gente levou no primeiro dia. Nós vamos mostrar o que a gente estiver comendo. Quem lembra? É, comenta aí quem lembra. Quem lembra o que a gente levou no primeiro dia. É a mesma coisa. Mesma coisa. O ovinho da nossa querida Ellen já está pronto. Tudo queimado? Dá oi, Ellen. Oi. Como foi acordar com o olho... Não, como foi dormir com o olho assim, ó? Uai, foi ruim, né? Quantas horas você dormiu? Eu acho que eu dormi umas quatro horas. Pois é, eu dormi três horas. Pra vocês terem noção, gente, nós acordamos era quatro... O meu despertador tocou quatro, mas eu acordei só quatro e vinte. E você? Não, já estou acordada antes das quatro. Parabéns. Eu fui dormir... Três e quatro. Eu fiquei igual um sapo, não consegui dormir. Fui dormir, era quase uma da manhã. Pronto, não dormi, né? Alô? Oi. Você está pronta para a segunda parte do nosso projeto? Eu estou pronta e ansiosa. Como dizem as pessoas, a segunda temporada, né? Uhum. Manda beijo, então. Eu já gravei só a moto cheia de bicho. Já? Está uma selva lá, né? É. Bom dia, senhor. Tudo bem? Como está amanhã? Nasceu o São Macé? O que você avistou aí, hein? Hoje é uma manhã toda nublada. Normalmente não vamos conseguir ver o nascer do sol. O verdadeiro motociclista faz barra. Oh! Que isso, hein? Parabéns. Cara, eu queria muito que você voltasse para o projeto, para a nossa seleção. Eu não falei que eu ia vir, cara. Eu falei que eu ia voltar. É. É importante que você volte. Você está fazendo muita falta. Bom dia, senhor. Durmiu bem? Calma, senhor. Não foge de mim. O que é isso? Que safadeza. Que safadeza. Pai, por que a gente decidiu voltar para Belo Horizonte? Ó, por mim, seria para eu buscar a cara. Ué, ela já está desistindo de tirar a moto? O que você tem a dizer? Ué, que a rampinha é um sofrimento, um pesadelo. É? Mas você está com essa bota aí que está quase do meu tamanho. Ah, nem assim, né? Olha quem voltou para as coxinhas da Ela. A última. A ré, vai lá da ré, dri, dri. Fechou? Fechou. Vambora? Vambora. Finalmente, estamos atrasados. Quantas horas? Estamos atrasados uma hora. Uma hora atrasados, como sempre, né? Está pronta? Estou pronta. Simbora? Simbora. Mãe, tudo pronto? Vambora? Simbora. Então, bora, né? Bora, bora rodar, tia. Bora rodar, tia, que agora é surto. Camerazinha nova, né? Porque, como vocês sabem, minha câmera estava um cocô. Não queria funcionar. Agora, ó. Aparecendo ali atrás. Ele não estava conseguindo gravar, né, mãe? Tanto é que quando a gente chegou aqui, não teve vídeo. Não gravou nada, é verdade. Porque estava chovendo e o papai teve que guardar dele, que a dele fica aberta. Novinha, hein? Saindo aqui de Belo Horizonte, então, partiremos para o Rio de Janeiro. Bora rodar, uai. Bora rodar, uai. Olha o tempo, né? Olha aqui. Olha o tempo, chuvoso. Ellen, o que você acha deu com a minha câmera nova? Nós estamos achando um chique, você. E você está com a câmera velha. Estou com a câmera velha agora. Deixa eu ver se ele consertou. Eu nem sei usar, depois você vai me explicar, né? Eu nem sei usar. Depois eu te explico, então. Saindo aqui de Belo Horizonte, estamos indo para o Rio de Janeiro. Por que a gente passou em Belo Horizonte? Porque nós tínhamos que pegar algumas coisas, deixar outras. E agora nós estamos indo para o Rio de Janeiro e fazer todo o litoral. Então, nossa clipe aqui, 9.976. Todo mundo... Está todo mundo aí comigo? Pegando o corredor aqui do Anel, na saída de Belo Horizonte. Vamos que vamos. Bora rodar, uai. Ai, que medo, que medo. Está com medo, Ellen? É, porque eu passei onde vocês passaram, do lado do caminhão. Gente, mas que corredor imenso esse, hein? Olha isso. E aqui tem pasta de caminhão, não sei, olha. Vai, pai, quero ver você passar no meio dos dois. Não vou nem... Não vou passar, não. Olha, nem eu, jamais. Olha isso aqui, nem... Olha o tamanho. Eu amo a minha vida. Né, pai? É... Não dá não, gente. Está todo mundo aí? Por que você não está atrás de mim, Ellen? Ah, eu não estou atrás daqui, por favor. Não é? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente atingimos aí a trip de 10 mil. 10 mil km rodados pelo Brasil. A moto tá fazendo 18.8 até então, né? Nesses 10 mil. E eu tô com frio. Eu também, pai. Tô com frio. A gente tinha que vestir a capa de chuva. É, 21 graus, minha filha. O que aconteceu? Eu tô com frio, mãe. Tá frio? Eu tô com frio. É, o caminhão passou. Eu tô com frio. Espirou. Estou com frio. Estou com frio. Estou com frio. Posso que eu entrei do cerco aqui, gente? Não tem lá? Não tem lá Não sei, gente Nossa, rodou muito, né? A gente parou nessa parada Pra comer o nosso pão de queijo, né? É, já parou As pessoas vêm no banheiro, olha aqui, gente O pescoço dá pra ver Dá pra ver aqui, ó Tudo preto, meu Tudo preto É por causa do que, será? Eu imagino Nossa, eu imagino que seja por causa do minério Porque não é possível que o seu capacete Estava tão sujo, né? Não, não é? Limpa aí direito É, ela, o que você tá fazendo? Tô colocando capa de chuva nele Por que você não deixou eu mostrar A cor que ele ficou depois de passar Pelo minério Ah, mas é que eu tô pra ver, olha só Olha, gente Ele tá todo preto Todo preto, gente Agora Olha aqui que dó O Fred O Fred aqui, gente Olha aqui Olha a carinha dele Ele tá preto Ele já mudou de cor aqui, ó Ele já mudou de cor, né? A gente rodou 180km A gente rodou 180km Que horas são? Deixa eu ver aí no seu relógio Que horas são? 9h30 E a gente rodou desde que horas? A gente rodou desde que horas? Era... Já era 7h? Adriana, era 6h30, né? Era 6h30 6h30 Rodamos 2h 2h, né? Estamos com fome Bora comer, né? Porque a gente saiu sem comer, né? É Bora comer Bora comer Tudo sujo, ó Café da manhã só existe Só é porque o meu Deus A gente faz isso aqui, ó Ponte aqui Mãe, o que você tá comendo? Ovo Crepa Eu tô comendo ovo com queijo Você pode, gente? Não pode Vai, continua dançando aí pra espantar o frio É, do que medo Fala, Laila Nossa, mas o anel rodoviário lá de BH tava muito velho Só que nada se compara ao que a gente passou lá em Recife É, nada se compara Lá tava tranquilo Um corredor desse tamanho dava pra passar um carro Só que eu achei assim Mais difícil Então se caminhando É, muito caminhando Eles fecham mais o caminho É E você ficou pra trás, né, Laila? Ficou pra trás Pra trás de carro Dessa vez vocês vão conseguir Vocês vão conseguir ver o que que aconteceu Porque eu filmei tudo Eu tava sem câmera Minha câmera não tava funcionando A nova ainda Não queria ligar Eu filmei, minha filha Fumei tudo Isso mesmo Toca aí, Laila Que isso? Queda de braço? Naquele momento eu pude usar o bordão da Anne Tô filmando Tô filmando, hein Ai, mas eu só fiz pagada Acontece Acontece Acontece, né, Laila? Acontece Oi, doguinho A gente vai dividir, né? Deixa pra mim, hein Laila Você tá sabendo que a Emily ligou várias vezes pra gente? Não Eu vou procurar saber o que que tá acontecendo Olha lá A bonita Só fica no telefone conversando com a Emily Mãe, como assim a Emily te ligou várias vezes? Nossa, tem um canto de ligação da Anne Como assim? Só, peraí que eu vou ver, peraí, peraí Olha, a gente tá ligando o tempo inteiro Como assim? Diz que aquela Mas que hora que ela saiu? Ai, 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 ai Meu Deus do céu Agora nós estamos parando Estão esperando A gente tá na parada Nossa senhora Tá bom, hein, tá bom Tá bom Fala pro seu pai aqui Meu Deus do céu Como assim, mãe? O que que aconteceu? A Carla só lá de casa A gente saiu Ela pegou e saiu Ela não quis nem olhar pra nós Na videochamada falou que não queria nem saber É, pois é Agora a gente tá 180 quilômetros Diz que ela saiu de lá Já faz quanto tempo a Amy falou? Ah, ela disse que saiu Um pouquinho depois que a gente saiu Ela marcou um roxilha na mão E o papai tava todo triste, né? E agora? A irmã já tem que ficar aqui parada esperando E ela vai Não tem outra saída Não vai esperar? Não, nós vamos embora Mas se ela demorar Não, mas a Amy disse que ela saiu Não, né, pai? Agora que a menina saiu Nós temos que esperar ela Estamos esperando, mãe Não tô acreditando nisso Não, gente Não, que isso A gente tá aqui esperando A bonita da Carla chegar Né? É E a outra tá aqui É a outra vencida do homem Oh Mas agora fala a verdade Você esperava por isso? Eu não Você não esperava, pai? Você, Ellen Você esperava por isso? Não, não esperava Mãe E você esperava por isso? Nunca, nunca Quer dizer Você sabe que da Carla Eu espero qualquer coisa Né? Tinha que ser desse jeito É Da mesma forma que ela saiu abruptamente Ela voltou abruptamente, né? É Eu vou te falar É isso, né? É isso Tô bonita Então, o que acontece? Nós comeu já É A gente tomou café Faz 40 minutos Que nós tomamos café E aí Até agora nada É Boa, tem que esperar Não tem outro jeito não Porque é a doida Já pegando essa estrada sozinha Mãe Então Gente É Ela tá falando Que eu tô xingando a Carla Gente O que eu quero saber é Como que a Carla Não sabe fazer curva Como que ela Como que ela vai Vim pra cá Porque Pois é E por isso que eu tô chamando Ela de curva Né? O que você acha, Ellen? Nossa, eu tô nerva Eu tô com dó dela Tô fazendo essas curvas Pois é É bem feitinho, né? Nossa, olha lá Peraí, Ellen Deixa eu falar com você Ah Mas Ellen É privado Ah, tá A Ellen foi lá olhar A estrada Pra ver se é a Carla que chegou Nada, parece Corre com o tia Corre Olha Olha a Ellen correndo, gente Eu ainda não vi sinal dela, não É? É Não, tá afim de cagar Essas horas, cara Eu quero saber Enquanto a gente tá esperando Quanto que falta ainda Pra gente chegar no Rio de Janeiro Quanto tempo que falta Olha lá Meu Deus do céu A desgramenta Ai, ele nem avisou Já pegou a câmera, velho Não foi nem avisando Eu tô presa Vem Meu Deus Ai Ô, cara Vai me aceitar ou não? Ô, Carla A mamãe vai te matar Ela perguntou se eu vou aceitar ou não Depois dessa eu vou pensar, Carla Ô, Carla Olha aqui, ó A mamãe e o papai fez a maior cadeira de você, viu? Ô, a maior cadeira Gente, voltei Gente, voltei E aí? Tô dentro ou não tô? Eu não te quero Pode voltar pra cá Não, gente Eu te quero Não, mas aqui Calma, calma Por que que você foi embora? Isso é conversa pra agora ou pra depois? Então, gente Eu só vou ficar sabendo depois Depois? Pra explicar melhor Entendi Pai, e aí? O que que você acha disso? Eu achei top Ele achou top Agora ele tá lasgado Tá lascado Que agora vai ser só Acelera, tá acelera Agora é pedreira Agora é ó Tô acreditando que ela fez a gente palhaça, gente Não tá mentindo Pois é Tá isso que ia acontecer Olha lá Né? Nossa cara de palhaça Fica aqui na parada Uma hora esperando a miliante lá A miliante, ó De volta às origens E ela falou Eu não vou voltar É E ela falou Fez nós de gato sapato Lembra até hoje Foi lá no Escrito Santo Nossa Fez uma chamada de vídeo com ela Não foi mãe? É Ela me fez chorar essa filha Gente, ia fazer uma emoção Bora Bora Agora é de volta Uma família Quatro motos Três filhas iniciantes Na motociclista Uma família Quatro motos Três filhas iniciantes Na motociclista E a Kaila não sabe fazer comigo Pouco dinheiro Nós temos que ir de norte A gente vai sair Vamos Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, pessoal Agora eu tô Eu também tô filmando Igual a Anne Pra juntar aqui O Sérgio também tá aqui E tá bem sujo Olha Ele já mudou de cor Pronto Partiu, né A Kaila mal chegou E já quer sentar na janelinha Pegando a trezentinha Gente Mal chegou e já quer sentar na janelinha Não, eu já chego assim Gostou? Ok E se não gostou Não assiste Para de mimitar Você vai andar nessa moto Bora Porque senão Nós vai pegar Porque tamo fazendo hora Né, mãe A Kaila mal chegou E já quer sentar na janelinha É, aqui Já quer ir pra trezentinha Já quer tirar meu posto De rainha Vamos nos aventurar Então, né Ai, gente Quanto tempo faz Que eu não ando nessa moto Quanto tempo A última vez que eu andei Não, foi lá em Recife Gente Até agora Eu não tô acreditando nisso Gente A Kaila enganou Nossa Passou a perna Nossa Passou a perna Tô danada Agora A Anny pegou A Humalaia Ai, o Juninho Mostra a barba Voltar agora Né, Kaila Vai Gente Eu não sei andar Nessa moto Agora Nosso grupo Tá completo Família Ai Flix Bora roda Saindo então aqui Da parada aqui Do pão de queijo E agora nós vamos Para o Rio de Janeiro Parar pra abastecer ali Rapidinho Temperatura Temperatura Tá 24 graus Pegamos só um pouquinho De chuva Garoa Nossa trip 10.146 km rodados Desde o início Da expedição Do pão de queijo E aí Do pão de queijo Do pão de queijo Do pão de queijo Música Oi, Kyla Você não me viu aqui, não? Não, não A Kyla joga na motocicleta Não está, não está Tá bom, muito bom Obrigada Uma saquinha Tchau Oi, amiga Gente, que lindo E parece que é aquele lugar Que a gente parou no dia que a gente vai pra Belo Horizonte Né? Uau, olha as belezas de Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Pausa, pausa no vídeo Novidade O meu bebezinho aqui, ó Cumbi Malaya 411 cilindrada Tá sendo rifada Essa moto que eu dou o Brasil inteiro E ela pode ser sua Por apenas 99 centavos Já comprou seu bilhete? Bora! Olha Nós molhar as calças tudo, hein? Molhar as calças tudo Molhar as calças tudo Só essa parte Só a parte da frente Quase que eu atropelei a mamãe Gostei demais de andar na sua moto Estava com saudade dela Já toda desgovernada Não, olha Eu não tô com frio, mãe Eu não tô com frio Olha que a gente pegou muita pista molhada Ah, mas eu senti um pouco de frio Não, não Gente, até agora Eu não tô querendo espantar Que a Kyla tá aqui E você? Pegadinha do malandro Mãe, falta quanto pra divisa? De tanto peso Ai, Kyla Você não sabe o tanto que você perdeu, Kyla, na nossa viagem Eu sei, por isso que eu voltei Pois é, por isso que você voltou, né? Não, eu tô vendo que eu tô Você tá vendo? Tá sujo demais Deixa eu ver Vem ver pra mim Tá filmando Oi Prazer Obrigada, Ani Oi Primeiro abastecimento do dia Como você tá se sentindo? Ué Eu só espero que eu mostre Num jog de gasolina no préd É um beijinho Ficou Pronto Não mãe Mãe Vocês tá assim, juntinho Assim, ó Deixa eu te filmar, Ani Vou filmar Ani filmando Ligou? C'est... C'est un peu C'est un peu C'est un peu Foi só eu trocar a câmera, que ela voltou a funcionar. Voltou a funcionar, ela não gostava de você, ela gosta da Ellen. Ela preferiu a Ellen. E que hoje de manhã que a câmera parou de funcionar comigo. Pois é, a novinha comprou essa semana, parou de funcionar. Ela parou, resolveu parar. Eu tô achando que as câmeras não tem você mesmo. Não, eu tô achando que você fala demais. Elas estão te achando muito malvada. É verdade, é isso mesmo, malvada. Dani, seja bonita, senão nenhuma câmera vai funcionar com você, ok? Isso é o povo jogando energia ruim em mim, só pode. Gente, que desnecessário, né? Tá pegando chuva, pra que isso? Vai pegar mais chuva ainda. Nossa senhora... Gosta de trabalhar, né? Tchau! Olha isso, meu Deus, olha que chorinho. Que bom gente, quê isso? Quanto que eu enquanto eu tô Com ails aqui e eu tô aqui. Comme aylum. Olha ele, gente Parabéns, ele Tá melhorando Tá melhorando mesmo Oi Oi, meninada Gente, que dó, gente Que dó Que dó deles Que dó, gente Olha isso O que é isso, gente? O Juninho Motoboy O Juninho Motoboy Tá chegando Gente, o Juninho Motoboy tá diferente, olha lá Onde tem o Juninho Motoboy Não, o Tuarga Opa Juninho falsificado Juninho Motoboy falsificado Hum, falsificado Olha lá Gente Gente, nós passamos por tanta coisa Só nós Um, dois, três Só mais quatro É até meio estranho A gente tá com mais uma de volta, né? É verdade Foi um mês Um mês e uma semana, né? É, um mês e uma semana Mas parece uma eternidade É, pareceu, sei lá, uns três meses A gente viveu tanta coisa Bom, vamos ver, né? Gente, tem água Vamos ver agora Daqui pra frente Ah, é, vamos tomar água, gente Aqui, ó Uma garrafinha nova Não Garrafinha nova Agora, conta o que aconteceu com as outras garrafinhas As outras, de tanto cair e levar pancada Elas não estavam conservando a água fria mais A tampa dela era ruim Era ruim Aí também a tampa quebrou Ficava abrindo dentro do baú Todo dia molhava o baú Agora essa daqui, ó A tampa é boa Pelo menos não quebra É, delícia Cheers A água tá geladinha? Deixa eu ver A água boa Eu não gosto Jogou metade da água Metade E aí, Ellen? Tá cansada? Muito cansada A gente cansou, né? Tem muita curva na estrada A gente acordou muito cedo Show Show de bola A Ellen tá falando que a gente acordou muito cedo Por isso que ela tá cansada Eu, no meu caso, é as curvas E assim, pessoal Nossa, tá difícil Vamos deixar a nossa marquinha Onde que a gente coloca? Colocar aqui Tamo só com o pequenininho hoje, né, mãe? É, só o pequenininho Vai ter que dar, ó Viagem econômica Então vamos fazer jus, né? Ganhamos cafezinho Lá no posto Lá no posto Isso mesmo Então bora tomar o cafezinho Pra acordar, porque, né? Pra seguir Brinda lá a outra Tears Olha aí o Bel Por que que a gente vai chegar à tarde? Pode ser Pra passar de nada bonita Da dri dri Sabe? É, gente Com o tempo assim Ah, esquisita Não, vamos lá passar pra casa Mas, gente, com o tempo assim Não dá, né? Vamos lá Como é que tá? Eu quero saber Quando que você vai tentar pra gente Por que você saiu E por que você voltou? Quem vai ter que acompanhar aí no YouTube Que vai ter a declaração Declaração de sumiço de Kylo O que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas você tá muito dramático Será que nós botamos sapato, mãe? Aí eu vou Então vamos colocar, né? Agora a sapato é aqui Pois é Meu tênis já tá molhado por fora As bruaca trocando de roupa lá Agora nós vai vestir, né? Tem que ficar vestido Trajado Né, Ellen? É Gente, isso aqui é o nosso novo sapato Pra não molhar os pezinhos Porque vocês viram o que aconteceu no último episódio, né? Tive que colocar a sacolinha no pé Dentro do tênis Porque é de silicone Gente, agora só tira esse calçado Pra não chegar lá Que situação Eu gostei Não, pode ir Olha aqui Olha aí Super style Ah, ela não conseguiu calçar sozinha, né, Ellen? Toma jeito, mulher Gente, eu gostei Só tira pra não chegar em casa Ficou ótima aqui o meu, ó Tinha que eu voltei, ó Ó, por quê? Ó, a cara da Ana nem... Ai, ai, minha unha quebra o suinhão dela Pode cortar isso, ó Toma jeito Olha lá Já coloquei capa de chuva no panjo Só faltou a gente encontrar uma luva Que não entra água, né? Gente, eu mostrei pra vocês o nosso novo sapato Olha Ah, a manota que está saindo esses sapatos no setor Ai, gente, olha lá o manoteiro, gente Gente, já são duas horas Gente, já são duas horas Nós vai ter acordado quase da manhã, Tom Né, Ellen? É, amanhã não Vem, cara Aqui é roupa de frio se tem capa de chuva, né? Exatamente Aqui é chuva, né? Você pode sair? Vamos lá Não, não, não Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Vem, hora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô caindo até que você troca Gente, ela tá adorando a viagem, ela me contou É, né Caílininho, gente? Eu tive que botar as prontas e a viagem Cagada A Caíla já tá toda cagada A Caíla tá cagando de fazer as curvas com chuva Eu que vou soltar uma roda a qualquer momento Pois é Eu já tô com a minha prontinha geniástica Pois é Oi Eu quero ver se a beleza do Rio vai se comparar com o Nordeste Ah, o Rio é muito bonito Quero ver Cada região tem suas belezas, né? É O Rio de Janeiro é uma das maravilhas do Brasil, hein? É chamada Cidade Maravilhosa, não é à toa Não é à toa É Então, como você já andou no Nordeste bastante, conheceu algumas capitais Vamos ver qual vai ser suas impressões agora andando de moto no Rio Andando de moto, hein? No Rio Você nunca andou de moto no Rio de Janeiro, vai ser a primeira vez, né Helen? Vai ser a primeira vez Aí vão ver Por enquanto você está se encantando com a estrada, né? É As paisagens são incríveis, né? E quando a gente está de carro E quando a gente está de carro, a gente não tem a mesma impressão, né? Pois é Tá, é As pula vão ficar mais acentuadas Ah, agora vai, porque nós vamos descer a Serra de Petrópolis Ah Tá Aí, Carol, prepara um pulo, hein? Olha, Helen Olha Esse aqui é um dos trechos mais bonitos da estrada Olha que espetáculo essas rochas Nossa, olha que lindo Olha lá pra você ver o pico, olha Olha lá Esse trecho aqui é um dos mais bonitos, Helen E aí Tá Tá Meu Meu Eu lembro de passar aqui no carro Eu também Nada se compara a andar de moto, né? Nada, pai Nada Ainda mais ficar em pé Gente, olha isso Parece, né? Mas é muito maior A gente vai passar no meio das duas rochas Olha aí Olha só, no meio das duas Gente, agora a cara está perto da gente Nós vamos passar em outro túnel, Ellen Olha aí que lindo A gente está no céu Serra de Petrópolis Vamos passar os caminhões Não, gente, vamos passar os caminhões Para nós ver Vamos buscar aqui a traseira Então vai Olha aí, galera Olha a grandiosidade Vão sair da traseira do caminhão Vamos passar os caminhões, gente Estão muito devagar Mas aqui não dá mais pra ver É, aqui não dá mais não Vamos passar os caminhões Ai, gente, esse trecho aqui com o caminhão Dá um medo, não dá? Dá Dá mesmo E você ficar na traseira do caminhão É... Ficar na traseira do caminhão É mais arriscado que você passar eles Pois é E dá uma freada aí, ó Você dá uma freada A gente vai na traseira deles É Gente, quase que eu saí da rua Olha, Adriana, filma as meninas aí, Adriana Filma aí, filma elas aí Olha, gente, tá uma ponte lá em cima Meu Deus Caramba Será que a gente vai passando aqui ao ponte, gente? Só que o time Só que o time o que? Ai, meu Deus Eu odeio isso Eu não consigo muito ver Eu tenho me calçura, rapaz Ela tem me calçurão Eu tenho me calçurão Eu tenho me calçurão Eu tenho me calçurão E aí, Mata Selvagem E aí, Kyla, tá cagando aí? Nossa, tô falando Olha, Kyla, já soltou o barroso? Ai, gente, sério Olha, olha a pontezinha Os bichos Os bichinhos Ai, que legal Eu também não sabia Ela na Bahia Foi lá na Bahia E aí, Kyla, como é que foi? Olha o que foi correndo a bosta Ah, por isso que eu senti um fedor ali atrás Toda cagada, toda cagada Nossa Senhora, me viu Eu te peço, né? Parabéns É uma parte É uma parte, né? Estou treinando, tem treinando O que foi que eu vou chegar lá no chão? Eu vou me chogar de ferrana O que foi? Não, não, não Tu já tá andando a 30 kg lá, você vai andar a 5 kg Ani, não foi, só isso Olha, pedaço para a moto 7,25 kg Achei caro 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 Pai, você vai passar para a coisa ou não? Vamos para a direita? Ah, o trânsito é igual, gente, olha lá Começou os xingamentos Ai, minha filha Começou os xingamentos Não vai terminar, Kylo Que chata, uma só recola Já tem mais medo das motos que dos carros Pegar mais a esquerda, né, Adriana? E aí, Adriana? Agora tá mais rápido Porque ela vai sair daqui, olha aqui Tá Adriana, meu GPS aí Fazendo um corredor aqui no Rio de Janeiro Com chuva Saudade do trânsito de Recife E ressai embora Meu Deus, essa linha branca Que chata A Kylo tá com medo de fazer corredor Tá com medo de fazer curva O que aconteceu com essa menina, gente? E eu tô com os bauzinhos, hein, galera? Eu não sei fazer corredor Espera aí Caralho Estamos indo para o Airbnb Falta muito, será? Não sei Falta muito, Adriana? Não, falta... Quantos quilômetros? 29 quilômetros 29? 29 Oh, meu Deus 29 quilômetros para chegar no destino Só nessa avenida aqui é 12 Só na avenida Brasil não vamos rodar 12 quilômetros Vamo que vamo, galera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu coração deu uma parruçada aqui Nossa, mas eu não vou porra Eu não queria bater, porque eu não ia Vai, vamos 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 Vai, vai Vamos 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 lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O cara é que tá fazendo mais que todo mundo, é verdade? Vai no contrato, chegamos no trânsito Corredor aqui no Rio de Janeiro, hein? Pelo menos aqui tem um corredor, né? Pelo menos tem um corredor pra passar e eu tô com os baús ainda Tô com os caras, tô com os caras Como é que é que você faz o mega sete? Tragaram o trânsito do mega sete Nossa senhora, abaixei o nível aqui, né? Nossa, né? E sente os caras no meio da rua, hein? Tá doido Que doido Que doido É isso aí Tô provando por Ai nossa, não quero cerrar porrredor Agora só tem JAMA 님, papai PRESA CONTANTÍ Ai meu Deus Pai, pode vir, pode vir Pai! Vem Pai! Vem Pai! Pai, entra os guardouros! Eu também não, ta apertado aqui Pega ai, ta apertado Deixa o caminhão passar que eu vou tentar cortar aqui no corredor Meu Deus, essa vida não é de Deus Quem é que ta reclamando ai? A Ellen? Não, Ellen não, é a Kaila? Quê? Quem é que ta reclamando que essa vida não é de Deus? Ninguém ta escutando o papai tu falando É a Kaila? É a Lely Pai! Ai meu Deus, quem que a própria me passou? Ai meu Deus, peguei o corredor, peguei o corredor Ai Kaila Ô Kaila, ta quase na hora da gente virar hein Quase a 1,8 Você pegou o corredor já? Pega ai Kaila Já chegou na gente? Tá Pai, tem só duas pessoas atrás Na frente de frente Ta vendo a gente ai? Daqui a pouco a gente vai virar hein Mais um quilômetro e meio, vou virar a direita Vou manter aqui ó Vou manter mais pra direita Melhor né Adriana? Melhor Vamos lá turma Olha o que você quer que vai fazer ó, ta vendo? Ae Carla Ah, nós vamos passar debaixo dela daqui Oh, debaixo Olha a marca da Carla Ela tá atrás disso Ai meu Deus Quase que eu bati no papai Não fique de pânico Ahhhh Só porque eu desliguei a câmera Ah meu Deus Gente, ta quase chegando Eu vi Anny a moto dançou Gente, ta quase chegando Foi o freio Foi? É Nós vamos pegar debaixo E muito corre É ou ai Ou é em cima Não sei Esse aqui vai ter placa É, vai ter placa Cuidado, parei Parei, cuidado Cuidado Diminui ai É, é quase lá né Adriana Nossa senhora Passou muito perto de você antes Oi Anny Oi Anny A moto passou muito perto de você Creio? É É Pois é Não entendi Nossa Fiquei preocupada Que ia me socorrer o copinho É aqui mesmo É aqui mesmo Nossa que chuva Ó Aqui não está chover não Aqui está um quilômetro Só sei que ela está quadrada É Um pé quadrada Minha puta está quadrada Nossa caramba mano Ó Hoje eu achei que eu ia bater no papai Ainda mais com essa chuva né Anny Gente olha minha luz até rasgou Não sei como Não pai O que aconteceu? Eu desliguei a câmera Na hora que eu desliguei eu olhei para o lado Quando eu olhei para o lado Você estava praticamente parado Aí eu acertei os dois freios Veio a moto do sol Mas eu consegui parar Eu vi ela Ela dançou sim Ela dançou né Dançou Mas ainda bem que foi devagar Tira 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 Já estamos chegando Caso eu bati assim no papelão Tá Lindo hein Olha, parece que eu gosto de uma pessoa E o carro? Não, chega no Rio de Janeiro à noite Ai, não, chegando no Rio de Janeiro à noite Não é branco A gente faz tudo errado Só porque eu achei que eu mostro ali Para os trancos Toma Toma É fácil não, passar com esses baúzinhos aqui não é fácil não É, pai, isso aqui é luz É, chegando no Rio à noite com os baúzinhos Fazendo tudo errado Gente, o que eu faço aqui do Rio de Janeiro? Não, não é divertido, só que eu tinha lá em recebe Foi zero diversão de fumar Ixi, agora aqui eu não passo não Cara, você viu? Encalhei, não passa aqui não Cara, você viu o que aconteceu? Vi, é a faixa eu falei Eita Anny, minha moto derrota foi igual a sua Entendida? Precisa frear em cima da faixa É, não pode frear não em cima da faixa não Essa faixa pintadinha, bonitinha É É aqui, olha, para a direita É, direita E aí, Adriana, vai reta aqui Puta merda, agora fodeu O que, gente? Não errou o caminho? Errou o caminho Nós já postamos aqui Olha, a minha coluna está pedindo tampouco A minha também A minha está pedindo tampouco Meu coque, meu joelho Falta dois quilômetros Falta dois quilômetros Falta dois quilômetros, gente Graças a Deus É, Ellen, meu Deus Eu vou ter... Ó, você me dá o tava desse jeito Eu deixo a moto cair, você vai ter que levantar, hein? Como assim? O que é que é que é que é aquela tecnologia, Ellen? Porque falta dois quilômetros Falta isso? Sim Man, Mani, depois que a gente vai fazer o vídeo, eu falo assim, gente Eu admiro todo Juninho Motoboy aí que existe pelo Brasil Próximo à direita Vira aí, hein? Cuidado O chiqueado dele, mano O que que foi aqui, hein? O cara é foda Será que é que tem lá, hein? Tá com cheiro de mangue, né? Pode ser que tenha, né? Gente, eu tô escorregando Tem água, só alombra E agora, Adriana, vai virar à esquerda ali? Ai, meu Deus, eu tô me pegando Gente, tá tão feliz que desse idão Ai, não era aqui? É aqui ou não é? Gente, nós errou Gente, você não conta pra vocês que eu tô ficando, vocês acreditam? Não, não pode É uma manobrada, né? Não, mas são outros Tem três motos pra manobrar aqui Como assim, bora aqui? Ah, que é na próxima ali Gente, a Elie manobrando, que bom Vai, Elie Uh, gente A Elie não precisou de ajuda pra manobrar Cheguei, Elie Essa rua ali? Tô aqui Tem certeza? Ah, então é essa daqui, ó É essa mesmo Gente, cuidado Olha o pano Você tá aí só pra você ver o endereço Que eu não consigo enxergar Nossa, minha moto tá muito quente, gente Caramba Olha, eu não consigo enxergar Alguém quer tentar aqui? Olha aí, Anny, pra ela Vê aí Eu não consigo enxergar Eu mandei o endereço pra todo mundo É a minha também, Anny Bloco 8, etapa 1 Nossa, tá perdendo um queimado Aí você não tá encostando essa capa de chuva, né? Talvez Ih, Anny, queimou só a capa de chuva Tamo É bloco 8, né? Bloco 8 Queimou, não queimou? Não Tá quente Nossa, olha como é que eu cheguei, tô de chuva e nada Eu tô tentando encostar, mano, que eu tô realmente com medo Não, não chegou cedo, são 6 horas Amém Gente, quem é, gente? Juni, motoboy É, eu tô tentando encostar É, eu tô tentando encostar Woooo 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 Olha, Juni me manda, licença Juni me manda, licença Tá ficado, Juni tá ficado Ah, eu acho que foi demais, eu não acho nisso Oi Elissa, a moto só não tá fazendo barulho, e não quando passam no quebra-mola Nossa, ela deita, né, olha isso Tá soltinho, ó, não tá fazendo barulho, né Uai, quem é Juni? A mochila da Juni, gente, a do Juni? Vamos pedir emprestado Mochila da Juni, gente Olha a mochila dele ali Deixou até aqui, jogava E aí, o que você acha do trânsito? Cara, tranquilo, assim, eu não gosto de trânsito, né Ah, Carla, tranquilo, mas ficou reclamando toda hora O tempo inteiro, olha o trânsito O que você achou, o pior desse é a serra, aquela escurvaiada toda ou trânsito? Você acha que é igual, viu? Não, a serra é pior Ela falou que a serra é pior, gente Ai, gente, porque eu pôr risco de vida na serra Gente, que risco de vida é esse que eu não tô entendendo? Agora nos corredores, no trânsito, não corre Não, no trânsito sim que a gente corre risco de vida Não, risco de vida é muito assim É só ser qualquer coisa Você pode esbarrar, você pode cair, mas você não vai morrer É, mas você pode machucar muito, filho Vai, toma Foi tão difícil Eu não quis nem pensar em tirar essa capa do sapato Vou deixar aqui Nunca mais vou tirar, vai ficar assim pra sempre o meu tênis Né, Elie? Eu nem vou responder Tentou tirar, desistiu, olha lá Isso aqui não tem condições Olha isso aqui Elie, o que você achou do trânsito? Nossa, eu achei um caos Mais que de Recife? Não Nada ganha de vida Nada ganha Recife E o que você achou da viagem hoje? Ficou tranquilo, tirando o meu trânsito? Eu achei tranquilo Mas foi até rápido esse trânsito, né? Foi rápido A Elie não gosta de falar, né gente? Como vocês podem ver Não, gente, é porque eu tomo uma missão mega difícil Olha aqui Olha o bicho dela que dá Gente, olha isso aqui, mano Anny Anny, eu vou precisar de ajuda Não vai não Porque você é ignorante Cara, você vai conseguir tirar o seu? Não, nem tentei Nem tentei? Não Boa sorte na sua jornada Cara, você gostou de estar de volta? Você quer ir embora pra casa? Eu quero ir embora pra casa, já estamos brigando horrores Já mesmo, né? Ai, gente E quando você vai contar pro pessoal? Você vai fazer um... Você vai contar nesse episódio? É a quarta vez que você pergunta, Anny Você vai contar nesse episódio ou vai esperar? Não, gente, eu vou fazer um vídeo bem explicadinho pra vocês Tá bom, antes que a bateria acabe E é isso, um beijo da Carlinha Tchau, um beijo Um beijo Um beijo aqui